Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Astralato de PS2 no PS 2018 E vamos lá dar continuidade a nossa série mano, 21ª rodada da série A-Team E vamos enfrentar o Alas Verona que tá aí em uma boa fase mano Hoje também tem o Schalke 04 pelo jogo de volta né É isso mesmo, jogo de volta da UEFA Europa League, inclusive esqueci de mudar o nome ali mano No próximo vídeo prometo mano que não vai tá com esse Master Cup, vai tá UEFA Europa League mano Temos jogo contra o Líder também, Juventus Talvez né, se a gente passar vai ter jogo da UEFA League, então nem vou falar qual vai ser os próximos jogos, beleza? A gente tem que ver quando é que vai ser ali, como é que vai ser o jogo contra o Schalke 04 Depois a gente pode afirmar quais jogos que a gente vai ter hoje pra gente finalizar o vídeo Bom, então vamos lá então mano, antes de começar aqui, deixa eu mandar os salvos aí pro Valdemir BR Tamo junto mano, Jonathan Souza, Pio Wayne, Pedro Lucas, Bruno Ailton e Claudio Barbosa Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando um salve no próximo vídeo, beleza? Então bora lá mano, partiu, Elas Verona tá em terceiro lugar mano, o time vai ser duro de enfrentar Mas vamos aí mano, o time vai botar 100% em campo, 200% pra gente tá ganhando essa partida aí Infelizmente estão no banco né, mas vamos ver que a gente pode arrumar essa partida Eu creio que a gente pode fazer uma boa partida e sair até com a vitória mano O time tem que ser guerreiro, tem que ser guerreiro e tem que fazer por merecer Então bora lá, bom, a Roma ultimamente tem sido guerreira né cara, inclusive eliminamos o Real Madrid O melhor time né, da atualidade Por 1x0, foi jogo de ida né, que a gente conseguiu fazer 1x0 lá na Espanha E ficou 0x0 aqui mano, foi um belo jogo, belo resultado, o time foi guerreiro Se defendeu bem, atacou bem né, então mereceu realmente a vitória E conseguiu segurar o jogo no segundo, no jogo de volta né, no segundo, na segunda partida No Olímpico de Roma E cara, hora de enfrentar o Choque 04, mas tamo aí, primeiro a gente tem que ver se daí cara Estamos 8 pontos mano, atrás do terceiro lugar, estamos em sexto ali Vocês podem ver que a disputa tá muito insana né, Milano tá em quarto Se eu não me engano, ou Napoli na verdade, Milano tá em quinto né, tá em cima da gente Então é uma partida que a gente tem que batalhar muito cara, porque essa liga dá pra gente levar a Champions League Pra próxima temporada Se essa Riatim tá bem disputada, o time todo ali, a parte de cima torcendo bastante né Se a gente não desse mole até um pouquinho de tempo atrás, vai até pra gente ser campeão né Se a gente buscasse mesmo O Talarico, ó o Talarico aí, vai pitar a partida de hoje mano, cê é louco Tô partiu mano, jogo contra o Alves Verona Quando entrar, ou se não tiver algum jogo, um gol antes né, ou volto Eles gravaram a entrar ainda no finalzinho do primeiro tempo Mano, a gente deu acabou e dá uma cabeçada na trave velho Cabeçada na trave, em travessão E vamo lá mano, foi escanteio, voltou ali na área, muito bom Tô do lado direito tá Calado pro jogo de hoje, entrei pra fazer gol de cabeça, quase mano Calma, calma, calma Boa Aqui mesmo, pé direito Pô, vocês atrapalham, mas não faz nada né mano Legal hein Putz, olha só mano Boa Caraca mano, eu já achei que tinha sido gol já Tinha entregado mano Olha só, meu Deus do céu, os caras estão chegando fácil O Rama de Fares A gente já tomando gol de sorte mesmo, que porra Duas jogadas mano, duas jogadas em seguida, bola passou muito perto hein Do que jogada Mano do céu, por que sempre tem alguém mais Mais alguém pra ferrar mano A minha vida cara Você vê essa jogada assim mano, a maioria das vezes sempre tem mais uma pessoa Acabar com a jogada por completo Olha o Dzeko de fora da área Ah, Dzeko Calma, eu ia dominar aqui cara Dzeko é muito afobado mano Ainda me atrapalhou ainda Mano, empate não, pelo amor de Deus Empate não Vai, 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 vai Calma, calma, calma Isso Volta aí, isso Boa Boa Que jogada Ah mano, porra, tem muita gente Que isso cara, sai Caraca, tem muita gente cara Sai de um, tem outro Caraca, que marcação bizarra, chato pra caramba Calma Michael, porra, não precisa dar chutão não cara Calma, vem E aí, olha só cara Faz garoto Não Jesus amado cara Dá pra ter corrido, dá pra ter no outro canto Que afobado hein cara Agora já era Champions League cara Desse jeito a gente vai conseguir Champions League de jeito nenhum Agora, desse jeito Europa League pra próxima temporada Virou realidade hein cara Virou realidade mano Em sexto lugar de novo Essa rodada aí E mano Milano 3 pontos acima da gente Não sei se eles ganharam né E agora Europa League Tá a mesma coisa né Tá 5 pontos de diferença da gente É E vai ser tenso agora Mas de alcançar Muito, muito tenso mesmo Mas vamos lá Mas vamos continuar acreditando aí Mas cada vez, cada rodada que passa Tá ficando pior cara Tá ficando muito pior Ó Tenso mano, tenso Mas vamos lá Partiu agora o jogo contra o Choco 04 Infelizmente fui no banco de novo cara 6, 6, 6, 6 Foram notas dos meus últimos 4 jogos né Espero que o time faça uma partida bem melhor agora mano E se eu entrar no finalzinho do primeiro tempo Agradeço cara O time precisa muito de mim mano Partida no Parque dos Príncipes Nada a ver hein cara Cada hora é um estádio diferente né No primeiro foi o Ochi Had Stadium Agora Nesse estádio aí do PSG né Parque dos Príncipes Isso aí mano Vamos lá Partiu o jogo contra o Choco 04 Espero que o time vença hoje cara 1x1 Não seria nada mal hein Nada mal mesmo Pelo menos a gente tem que fazer Pelo menos um gol cara Pra gente ficar tranquilo na partida E se eles empatarem que empate Mas pelo menos a gente faz Um gol mano Só isso que eu quero Então bora lá Partiu mano Se não tiver algum gol antes Você entrar Ou volto Ah não galera Acabei viajando né A gente não pode empatar não A gente tem que ganhar Olha só A gente tem que ganhar né No caso A gente está jogando em casa Estou achando que a gente estava jogando fora de casa Viajei Foi mal aí A gente está jogando em casa agora né Então a gente não pode Empatar com um gol mano A gente tem que ganhar A gente tem que ganhar Que de vantagem insana hein A gente deveria ter feito gol Fora de casa Aí galera Já entrei logo No primeiro tempo Ok mano Beleza 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 O lugar do lado direito Tem que ganhar No lugar do Gerson Perfeito O técnico Está me escutando pelo menos As 43 minutos Vamos lá mano Dar o nosso melhor aqui Para jogada Bate para o gol Se última defesa Raspa o meu goleiro Logo cara Beleza Segundo tempo Agora mano Só vamos cara Eu preciso Gol logo Não quero pênalti Nem prorrogação Quero ganhar Jogada Jogaram Sai da frente Não Como é que eu errei Isso cara O cara Ficou passando a frente Bem na hora Só que eu chutar Caraca Mano Que chute feio É tortasso Mano Tinha tudo Para fazer esse gol Boa Caraca Não é para dominar Assim não Mano Deu adiantado A monstra Na hora de adiantar Caraca Olha só Contra-ataque Mano Não Isso Boa Mas é difícil Mano Que isso Cara Olha só A cara dando mole No finalzinho Mano É para tomar Mesmo É isso Calma Gente Pô Jogito Aqui para frente Não precisa Ter esse mole No finalzinho Ainda Faz isso Comigo Não Vou ter que voltar Não é possível Não quero ser Eliminado Agora Não Bora Maicon Bora Maicon Olha só Cara Que caô É só Para eles fazerem Cara Olha só Só chutar Para frente Cara Que dificuldade É essa Olha só Cara Meu Deus 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 Boa Faz Dzeko Pelo amor de Deus É contigo Mesmo Dzeko Ô Dzeko Bate de primeira Cara Pô Deixa o Dzeko Nas melhores condições Para fazer o gol Mas ele não quer Fazer Boa Que jogada Bati Mano Os caras São bem Chato Olha só Em cima Da linha Tira o Goleiro Mano Caraca Essa partida A gente vai perder Com certeza A gente vai perder Mano Olha o estilo De marcação Dos caras É que eu sou Bem experiente No pé Posso falar Isso Olha só Mas tá Existe de gramado Pega gente Faz carrinho Cara Pô O nego Só fica em cima Já acabou O primeiro tempo De prologação Caraca Mano Boa Que fácil Dzeko Mano Pelo amor de Deus Faz esse gol The Frel Isso Tá mano É o nosso gol Da Roma Que fácil De dizer Finalmente Alguma coisa Última Belo gol É o meu A jama Que isso Hein Boa time Primeira vez Que eu vi Esse The Frel Fazer um gol Mano Que contra-ataque Genial Que sofrimento Mas tá aí Por enquanto A classificação É nossa 29 minutos De seguro Tempo Da prorrogação Belo gol Mano Vamos lá Vamos lá Timo Acabou Estamos classificados Para as Quartas Quartas de final Mano Muito bom Muito bom Muito bom Mano Boa time Dizia que foi o melhor jogador ainda Que isso Boa Tirei 6 e meio Ok mano Uma ótima nota Já De Frel tirou 7 Que sufoco Mano Por incrível que pareça Você reserva Aqui pra frente Não é possível Toda partida Eu sou eu reserva E vamos ver Que a gente vai enfrentar Nessa Europa League Bom Vamos enfrentar O Bayern Leverkusen Fichinha Valencia vai enfrentar O Manchester City Besiktar vai enfrentar O Borussia Manchester Gladbach O West Ham Contra o Strasbourg Bom Simis fracos Nessa quarta de final Fora o Manchester City Ali né E o Bayern Leverkusen Valencia também Aí do outro lado Só tem time Desconhecido Desconhecido não Mas impopulares né Vamos lá então O jogo contra Juventus Agora estou escalado No banco Vai ser difícil né Cara Não dá pra pegar A posição de titular E agora Ainda mais agora Que o De Frel Conseguiu decidir o jogo Mas vamos ver O que a gente pode fazer Aí mano Espero que Pelo menos no jogo Contra o Baile Leverkusen Estejamos como titular Beleza Passiu então o jogo Contra o Juventus Quando eu entrar Eu volto hein Beleza Agora parece que eu vou Entrar agora No lado de quem Do lado do Gerson Então eu estou jogando Na direita E vou bater Escanteio Cara Aí mesmo Aí não hein Vamos ver Vamos ver Ah que cruzamento Horrível Mas é por dizer De Zeco Alto Olha só Cruzamento Ea Errou na cara Do gol Isolou hein Aqui cruzamento Pica do Alexandre Olha só Certi mano Mesmo Vai para a Champions League Abilidade importante Aí 65 cada um 106 né Perdão Conseguimos ganhar de 1 a 0 Do Baile Leverkusen Toma uma cassetinha Azul aqui Vamos enfrentar eles Nas quartas de final Jogo de volta É importante Porque vai ser jogar Fora de casa Então Creio que Se a gente fizer um gol Vai te complicar muito Eles ali E Estamos 5 pontos ainda Da Europa League Ok Da UEFA Champions League Perdão O Napoli caiu ali Milan ganhou Vai ser ruim Tirar o Milan de lá Né cara É Quando o Milan Ficar ali É ruim de cair Mas vamos lá mano Vamos continuar acreditando E vamos para a quarta partida Do vídeo Contra o Baile Leverkusen Fora de casa Espero que o time Faça uma boa partida Isso aí mano Olympi Stadium Estádio da final Da UEFA Champions League Nesse game né Caraca Ficou bem real Esse estádio Gostei bastante Primeira vez que eu vou jogar aí Bom Até que faz sentido Né Porque na Alemanha É isso Então Vale Leverkusen Vou estar jogando em casa Vai ser intidente Jogar nesse estádio aí Olympi Stadium A gente se classificou Por 1x0 Até agora né Todos os jogos anteriores Contra o Real Madrid Contra o Chelsea 0x4 E vamos aí mano Espero que seja uma boa partida Para a gente Um belo jogo Só vem mano Vamos lá então Quando eu entrar Eu volto Do Florens Gol mano É gol do Florens Gol muito importante Fora de casa E vai deixando a gente Numa bela vantagem Tá aí mano Mais 1x0 Aqui Belo gol do Florens E praticamente Estamos classificados Que agora O Bale Leverkusen Mano Tem que fazer 3 gols Para ganhar da gente Não 2 só Não 3 Porque 2x1 A gente leva né Mais gol fora A gente tem que fazer 3 agora Complicou mano Falei Um gol aqui Complica os caras Mesela parece que eu vou entrar agora No lugar de quem mano Direita ou esquerda Direita ou esquerda Direita Entrei no lugar do autor do gol Né Florens Fiz uma bela partida Vamos lá Vai fazer uma boa partida também Para o Ficar bem né Nos próximos jogos Cara Porque Pegar banco é osso Aí o Bela Arába Impedido Nossa Esse foi um belo gol Né Belo gol que ia ser É só os caras Boa Alisson Tira Boa Só vai mano Chutou o Struthman Desviado Gendeiro quase Foi Aí agora acabou Desse jeito Certamente Não seria Estular né Cara Tem oportunidade Para jogar Acostei na bola Apenas 2 vezes Errei Todos os passos Possíveis ainda Um passo No caso Errei O único passo Que eu fiz Não sei Seria uma nota Ruína Com essa setinha É meio complicado Cara Eu tenho que começar Jogando Porque Eu achei meio esquisito Até isso Eles me jogaram Para o banco E Do nada Porque eu estava Jogando bem Do nada Me jogaram Para o banco Não tive nem Tempo Nem chance De me defender Né Porque Eu não joguei mal Para entrar no banco E peguei uma Sessão Insana Só porque eu estava Indo bem Em todos os jogos Estava marcando gol Em todos os jogos Assistência Me tiraram Do nada Vai entender Aí finalmente Fui titular Bom O que importa É que estamos Classificados Vamos enfrentar O Manchester City Provavelmente E é isso Que está me preocupando Agora Mais do que A Série A Agora Porque é o Manchester City Mesmo Que a gente vai Enfrentar Então não perca O próximo vídeo Manchester City Nas semifinais Da UEFA Europa League Vai ser Um jogaço Um jogaço Enfrentamos o Real Madrid Agora vamos Enfrentar o Manchester City Centro avante Beleza Escalo para essa partida Contra o Sassuolo E vambora Vambora Essa agora A gente tem que Fazer três pontos Para a gente chegar Mais perto possível Da UEFA Champions League Torcer para o Napoli Perder Vamos perder Vamos perder sim Vamos lá Partiu Jogo contra o Sassuolo Aqui para a gente A gente só tem que ganhar Agora Tem que se empatar Ou perder No Amolim Já era A Champions League Não por conta Matemática Mas sim Por dedução Dedução lógica Para a gente A gente tem que ganhar Não por conta A gente tem que ganhar Juntei junto com o Alisson. Florenza também tá escalado aí pra jogar. Acho que o DeFrell também tá aí. Ok, então, mano. Vamos lá. Agora, a única opção é ganhar, ganhar ou ganhar. Mano, vocês perceberam que a gente tem 15 empates, cara. 15 empates. Só isso, né, mano. De 38 jogos, 15 empates. Então, 32, né. Caraca, muita coisa, velho. Muita coisa. Mas vamos lá. Creio que a gente vai sair dessa agora. Partiu, então. Sassuolo. Jogo pra aproximar a gente da Champions League, na próxima temporada. Olha só os caras de vôleio. Que isso, hein. Já começou assim, mano. Ah, louco. Boa de Rossi, cruzou. Pegou. Que golaço! Que isso, mano. Como é que não foi gol? Olha o passo, quem foi que chutou? Não engolando, velho. Baleu batendo a trave. Pegou na outra. Caraca, o goleiro não empurrou pra dentro, cara. Entendi essa jogada não, hein. Aqui, meia, mexeu o pé. Que chute horrível, cara. Tinha algo pra fazer um chute perfeito. Mesmo com a habilidade ruim, mano. Ele se estive em fazer um chute ruim. Olha só os caras, mano. No primeiro chute, cara. Gol. Primeiro não, né, pô. Ah, sério. Tá aí. Gol de cara. Sassuolo. Meio esquisito, cara. Tá aí. Pô, mano. Pelo amor de Deus. Eu quero o F-800 League, mano. O time não colabora. Chegou que a gente tomou, foi culpa do time, cara. Porque, pô, fica perdendo a bola de bobeira, cara. É sempre assim. Ah, o Nangolando. Foi falta uma pedido de trocado rápido, hein, cara. Tava bem aqui. Pelo de cabeça. Pega, sai, Nangolando. Agora foi o Devos, né, pô. Nossa, tá atrapalhando demais, cara. Aí, se eu pegasse, ó, caraca. Eu que sou o pé esquerdo, não, turma. Olha só, pé esquerdo. Olha esse goleiro, mano. Não tinha nem como, cara. Olha só o que ele fez. Pra ninguém, eu subiu, mané. Caraca. Só pra eu sair, mano. Aposto que essa bola saiu só pra eu sair do jogo. Trocaram todos os atacantes. O que acontece? Ah, achei que ia sair. Que geralmente quando troca Dois atacantes, né, Dois atacantes, né, Dois atacantes, Sai eu também. Sou sempre o último A sair. Que isso, mano, olha isso. Passa profundidade pra dizer que... É, acabou, acabou. Já era. Vamos desistir da Liga. A gente tem a Europa Liga, né, Pelo menos pra frente. Não vai ficar tendo ilusão por nada, não. Fazer o que, né, Que a realidade não espera. Sempre, Toda vez a mesma coisa. Toda temporada a mesma coisa. Olha só, mano. Tô pedindo a bola aqui atrás. E vai cruzar com um cara que tem nada a ver. Não tem posição nenhuma de gol ali. É lamentável, cara. Simplesmente lamentável. Voltou oportunidade pra mim esse jogo também. Culpa do time. Não toca a bola pra mim. Não quer levar a Liga, então tá bom, mano. Deixa quieto. Quer ficar focando no campeonatozinho. Bagulho estrupo, não é mais. Vai ver o que, mano. Pra que tocar no alto, capi? Fiz a bola aquela hora e tocou aqui. Acaba, acaba. Chega, chega. Jogo horrível, mano. A man, sou o titular contra o Manchester City. Beleza, na direita. Tudo que eu queria mesmo. Era tudo que eu queria, velho. Bom, nem vou olhar a classificação, porque já era, mano. Europa League já virou realidade. Faz tempo, né? Mas pelo menos eu fiz calado contra o Manchester City, cara. Tinha terminado meio que insatisfeito, né? Mas pelo menos é uma notícia boa aí. O próximo vídeo. Então é isso. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Se você não deixou seu like, deixa seu like aí, mano. E é nóis, mano. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Valeu, falou e até a próxima. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí